Você imagina um curso de pós-graduação como algo fora da sua realidade? O programa de pós-graduação da Faculdade Monitor tem almas focadas em situações para problemas reais, elaboradas por um corpo docente formado por doutores, mestres e profissionais com vivência de mercado. Siga as transformações do mundo atual, estudando quando e onde quiser, e acesse as aulas quantas vezes precisar. Aqui você encontra cursos reconhecidos pelo MEC, o que significa que você terá um estudo de ótima qualidade. São 23 cursos de Direito para você se especializar na sua área de atuação e até mesmo migrar para novas áreas. Então venha para a sua nova realidade. Faculdade Monitor, aqui você é superior.